Olá amigos telespectadores, estamos no ar com o programa Andando no Espírito, Andando no Poder de Deus com o pastor Dave Robertson. Hoje o pastor Dave vai começar ensinando sobre o perdão, a importância de perdoar. E ele vai ensinar que muitas vezes a área financeira é afetada, a falta de dinheiro é afetada por causa da falta de perdão. Nós precisamos deixar o nosso coração sempre aberto para perdoar e nunca guardar mágoas de ninguém. Olha lá, isso é muito importante, porque Jesus até falou para Pedro que é preciso perdoar 70 vezes 7. Veja só a importância do perdão. E mais adiante então, o pastor Dave vai falar sobre o Espírito Santo, a oração em línguas, a importância da oração em línguas e vai fazer oração para quem não está cheio com o Espírito Santo. Então prepare o seu coração, acompanhe atentamente o pastor Dave para ser muito abençoado hoje. Vamos lá Dave! Sabe por que Deus te esvazia? Para poder te encher novamente. Se você não puder ser confiado com o mamão da injustiça, quem vai ser confiado com o dinheiro na terra, quem vai poder confiar com você as riquezas verdadeiras? Sabe do que ele está falando aí? Porque eu estou tirando isso de uma parábola. Precisa ser entendido no contexto. Você não pode ser fiel com o dinheiro da terra, quem pode confiar nas suas mãos as riquezas verdadeiras? Sabe o que são as riquezas verdadeiras? Deixa eu falar dessa forma. Tem uma cidade inteira e todos nela estão perdidos. Ele gostaria de poder confiar bilhões na sua mão para você poder ir nessa cidade e colher as riquezas verdadeiras que são as pessoas. Como que ele pode confiar uma cidade morta nas suas mãos se você não consegue nem lidar com o dinheiro? Ai, doeu essa. Eu deveria explicar toda a parábola. Mas eu gosto muito de Pedro. Eu acho que a boca dele falava antes dele pensar. Eu acho que ele falava antes de qualquer coisa. Jesus disse estava falando sobre perdão. E em um lugar ele disse setenta vezes sete setecentas vezes sete que é quatrocentos e noventa. Mas em Lucas ele disse sete se um homem te ofender sete vezes durante o dia e disser você me perdoa? Ele disse perdoe o homem. e Pedro falou não foi essas palavras exatas mas ai meu Deus então é melhor você aumentar a minha fé. você pode imaginar quatrocentos e noventa vezes? ah, então agora você tem que aumentar a minha fé mesmo. mas o negócio é que Jesus respondeu Pedro ele fez um ensino e se vocês conseguirem entendê-lo é isso que isso vai fazer com você aumentar a sua fé. aleluia Jesus mas quantas parábolas podemos ensinar em um culto? um culto em quatro dias principalmente quando muitos de vocês ele ama e quer ver as coisas ajustadas na sua vida ele tem um interesse muito pessoal na sua vida e quase todo o tempo nessa conferência eu estive aqui embaixo mas é isso que ele tinha pra vocês quantos receberam auxílio essa semana? então tem um yes yes i have to yes então ele então ele mudou muitos negócios aqui e salvou a vida de uma moça então em outro nível de entendimento de como ele olha para as coisas e o que são as verdadeiras riquezas e o que faz você ser realmente rico não posso esperar para voltar da próxima vez e vamos continuar de onde paramos aqui sim queria poder fazer mais eu me sentia mal antes porque não conseguia ler a bíblia mas agora eu sei que eu não estou em desordem porque a palavra está viva em mim e posso ler qualquer parte dela não é uma formalidade porque na época em que os pregadores não tinham a bíblia eles não conseguiriam pregar então para é isso que ele quer fazer agora Deus não fica ansioso mas ele gosta da ideia de você receber o Espírito Santo eu falei muito bem ele gosta da ideia de você receber o Espírito Santo porque o preço foi pago pelo sangue de Jesus quando você nasceu de novo deu condição a ele de não só te seguir mas de morar dentro de você não só de estar perto de você mas de passar o quanto tempo você quiser orando por você para o seu futuro que tipo de amigo é esse ele foi chamado do Consolador o Tutor que te pega de lado pessoalmente e diz vou te preparar para a sua próxima prova sou seu Tutor quando o Diabo vier e ele vai fazer assim desse jeito e desse outro jeito você vai poder pegar o braço dele e empurrá-lo da montanha ele é um Tutor aleluia ele te pegou em particular só para te ensinar sobre o seu chamado mas também está fazendo isso para mim por quê? porque ele é onipresente não existe nenhum lugar em que Deus não esteja se você está aqui e quer orar em línguas ele quer te dar esse dom o Espírito Santo quer te batizar você vai receber poder depois que o Espírito Santo vier mas se você está aqui e não ora em línguas e quer orar não importa se você já esteve numa linha de oração seis ou sete crianças foram cheias ontem à noite e uma tinha quatro anos e era ela que falava mais alto peraí vocês já podem começar a orar para eles podem começar enquanto eu vou perseguir outras pessoas enviar o tigre para o cordeiro é muito divertido estar na igreja né eu acho que nunca a igreja deveria ser entediante quando ele falou sobre brincadeiras que não são convenientes ele estava falando de brincadeiras que não são que não ajudam com a verdade com o humor que ajudou a explicar ele fala de pessoas que estavam causando distrações não o humor que faz parte do ensino Deus aprova o riso para o humor em vez de pessoas tristes por que a alegria é tão saudável foi provado que ela promove agentes de vida de vida longa e de saúde mas a depressão para que ser deprimido produz o oposto promove morte você sabia que estar cheio de alegria todo o tempo não é um lugar impossível de se atingir não está fora do seu alcance para conquistar tudo o que está entre isso para você entrar na alegria constante o Espírito Santo mesmo quando ele faz a intercessão o tipo em que você fica entre o inferno e uma pessoa que está querendo ir para o inferno a intercessão dele não te machuca é uma libertação até os gemidos de intercessão são baseados em mudar algo ruim para bom então a destruição não está junto com isso a alegria está em isso não destruição então a alegria e ter um testemunho sem medo ter um testemunho sem medo eu não tenho medo não importa quem você seja eu vou te dizer sobre o meu melhor amigo meu Senhor então tem mais uma pessoa ou duas que está me mantendo aqui em cima só quero que você saiba que eu vou te torturar até as duas da tarde e se alguém for embora eu vou gritar com você e aí vou te dar o endereço vou pegar o seu endereço não, não vou fazer isso mas de verdade o humor é usado para explicar não importa o que seja esse é o seu momento venha venha receba o Espírito Santo venha 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 aqui para baixo por favor não é o que eu sei é o que Deus sabe oi oi ouça eles vão ser cheios com o Espírito Santo agora e se você quiser ser cheio também você pode ser cheio porque tem duas pessoas recebendo o Espírito Santo aqui e você viu as crianças passando também elas receberam e agora mesmo ele foi atrás dessas pessoas ele quer muito que você tenha o mestre do que nós temos falado ele quer então deixa eu ir aqui embaixo um pouquinho e se você quiser chamar alguém volte e daqui um minuto você vai ser cheio com o Espírito Santo então vou descer aqui agora obrigado bom termos o Espírito Santo como intercessor para todas as situações da nossa vida é bênção na certa porque quando o Espírito Santo está intercedendo por nós através da oração em línguas ele está trazendo libertação ele muda o que é ruim para o que é bom e o pastor David diz que isso traz muita alegria e é claro que sim porque quando um problema é solucionado nós ficamos muito alegres então prepare o seu coração caso você é em casa ainda não ora em línguas o Espírito Santo vai agora encher você com este dom e isso vai mudar a sua vida para você praticar se você praticar você vai ver a solução dos seus problemas então receba agora o Espírito Santo acompanhe essa oração com o pastor David vamos lá David essas duas pessoas estão orando na sua nova língua agora e você também vai ser cheio isso foi o que foi feito para eles onde você está agora quero que você se prepare porque vou fazer uma oração muito simples receba o Espírito Santo receba o Espírito Santo e o dom de orar em línguas e quando nós orarmos isso o Espírito Santo vai entrar em você e a primeira coisa que ele quer fazer é orar por você então ele vai começar a criar então ele vai começar a criar essa língua sobrenatural dentro do seu Espírito que vai vir e a sua boca vai começar a formar essas palavras eu sei quando isso aconteceu comigo de repente a minha boca começou a fazer assim e a mulher e a mulher falou diga, fale finalmente eu falei e tem sido o poder tem sido o poder que está na minha vida desde aquele dia então fique pronto para receber Pai para todos que estão assistindo e ouvindo que querem o Espírito Santo para batizá-los para todos esses que se prepararam agora recebam o Espírito Santo agora em nome de Jesus entregue-se a Ele e note o que a sua boca o seu queixo e a sua língua estão fazendo começando a tremer entregue-se entregue-se a isso e as palavras vão se tornar específicas sejam cheios sejam cheios sejam cheios aleluia now keep going agora continue keep going continue ore por uns 15 minutos e lembre-se você pode orar nessa língua enquanto eu estiver limpando a casa eu leio a minha Bíblia e assimilo com o meu cérebro enquanto ao mesmo tempo estou orando no Espírito Santo todas essas coisas vão vir para você e você vai começar a receber de Deus em um nível diferente e depois fale conosco porque a igreja aqui ama você esses pregadores amam você quem quer que você seja esperamos te ver algum dia fique abençoado em nome de Jesus amém aleluia então está todo mundo aí em casa já orando em línguas deixe o Espírito Santo à vontade livre para que ele possa interceder por você cada momento que você ora em línguas é uma bênção de Deus para a sua vida e sabe que Deus tem sim um interesse pessoal em ajustar as nossas vidas todas as situações então enquanto oramos em línguas o Espírito Santo está trazendo a solução para os nossos problemas e vamos agora então orar entregar as nossas necessidades a esse Deus que quer nos abençoar simplesmente leve a sua fé dessa maneira Pai vem agora abençoar cada telespectador tirar a aflição dos corações Pai abençoa essas famílias Senhor vem ajustar os problemas destas famílias trazendo paz harmonia Senhor que eles estejam numa união de entendimento e eu repreendo em nome de Jesus todo o espírito de briga de desentendimento neste lar em nome do Senhor Jesus vem Senhor e proteja-os livre-os do mal no precioso nome de Jesus nós te louvamos e te agradecemos Pai e dizemos Amém Aleluia Glória a Jesus então agora que nós chegamos ao final vou deixar o nosso endereço para você entrar em contato conosco para você ter acesso a mais ensinos do Pastor Dave crescer espiritualmente com esses ensinos e depois então nós vamos terminar louvando o Senhor cantando adorando o Senhor para que você fique nesta alegria e na paz de Jesus então simplesmente acesse o site andandonoespirito.org.br e até o próximo programa e Jesus abençoe você Obrigada Jesus Obrigada Senhor Te amamos Te adoramos Te louvamos Pai Vamos adorar a Deus Vamos adorar a Deus Ele vem em minha vida em um dia especial em um dia especial Tocou o meu coração por um novo coração e esta é a razão porque eu te confio Vamos adorar Vamos adorar a Deus Vamos adorar a Deus Vamos adorar a Deus Amém 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 Obrigado.